Todos sabem por que acabou-se com a prisão após a segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Primeiro, eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processos em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovada por essa Casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar a minha opinião desde já, que por ser norma processual, nesse caso deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após a segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro foi o maior interessado na decisão do STF e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados, se conversam, bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em três instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe a habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil que é histórica, em que a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara, todo mundo sabe, se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega e deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na frente parlamentar mista, em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente, também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas, felizmente, os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde. Que os condenados voltem à cadeia, minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos, e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e, por isso mesmo, ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente de Contra a Corrupção, dizer o seguinte, aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desderece o poder judiciário. Isso desmonta a credibilidade do poder judiciário. Porque, para proteger um, nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isto mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao poder judiciário na sua cúpula, inclusive, que cabe justamente ao Senado é por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.